A CIDADE NO BRASIL Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em Suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no Seu lado, de maneira nenhuma o criarei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. 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 Amém.